Boa que bora, fazer uma caminhadinha. Salve, salve família. Tira a chave que dou. Cumprindo aqui mais um dia de caminhada. Tá vendo? Mano, isso aqui tá abandonado, será? Ou é uma chapa? Chapa pro lado de dentro, mato pro lado de fora. Ó. Sai, gato. Chulucro. Maconheiro safado. Vamos ver o que nós encontramos de bom nessa caminhada. Tô sozinho hoje, tem bastante. Olha que massa esse desenho. Caraca. Um mosquito. Ó, relíquia em. 1974. Os pneus, tá bom? Esse pneu tá bom? Esse aqui, né? Tem um chulucro querendo vir pra cima pra meter o pé nele. A torre, a torre de... Pode vir. Tem que cê vai tomar uma só. Olha que esse cara faz esse fio de telefone. Descara é tudo. Calçada nova, ó. Calçada nova, ó. Vai vendo, galera. Vamos ver se ela vai descer pelo aqui. Tô andando de três na moto sem capacete. Tô andando de três na moto sem capacete. Tô andando. E só pra cá no... Tô andando de dois, né? Os cachorros já não gostam de mim. Ó, mas mata, ó. É mata pra baixo, tá? Mais estranhos aqui, todo o lado que eu fiz aqui era pra ser calçado né, os caras joguem em Túlio, ó. Se não tem cachorro aqui, eu tô fugindo desse cachorro. Corre atrás de mim, não gosta não. É gordo né, pensa que é um pedaço de bife. Mais um. Tô lascado esse cachorro, ó mais. Praticamente não tem calçada, tá ligado? Você tem que andar no meio do mato. Nem lembro se foi essa rua que eu vim. Acho que foi mano. Não, não foi não, foi a de cima, vou ter que subir pra cima. Olha a plantação, acho que é mandioca. Vamos ver? Acho que é mandioca. Uma bola lá no fundo. Sei lá. Espaço bom. Aí quando o cara sabe usar o espaço do terreno, ao invés dele deixar jogado, ele planta né. Tipo o cara esperto. Já tá lá cheio de mato, sei lá. O cara vai e usa né. Peguei a rua errada, é a de cima. Vou ter que subir pra cima aqui. Aqui também dá, mas eu vou pegar a outra aqui porque fica meio ózinha né. Aqui tem tudo que tá... Acho que é essa rua aqui ó. Que nem se vai. Vou lá, vou pegar o carro e sair fora. Vou fazer um carro logo agora.